O convólteria do Instituto Médio Legal, o repórter, ele, Baretta Filho, na tela da TV Atalaya, no programa Tolerância Zero. Boa tarde, Baretta. Boa tarde a você, amigo telespectador, que está aí acompanhando a melhor informação policial de Sergipe. No balanço do ML, cinco corpos foram registrados. A Lailton Santos, 20 anos, uma morte violenta por arma branca, lá no povoado Coité dos Borges, na cidade de Frei Paulo. Um corpo sem identificação do sexo masculino, também vítima da violência por arma de fogo, no conjunto Neuzice Barreto, na cidade de Nossa Senhora do Socorro. David dos Santos Gomes, 23 anos, ele foi assassinado a tiros assim que chegava em sua residência no Mosqueiro, aqui na capital. Breno Silva de Araújo, 26 anos, vítima de enforcamento na cidade de Santamaro. Evaristo Correia dos Anjos, 66 anos, uma vítima de queda da própria altura, na cidade de Barra dos Colqueiros. Portanto, esse foi o balanço nas últimas 24 horas, no Instituto de Medicina Legal. As imagens são de DJ Scooby. Aqui, Baretta Filho. É informação policial? Tá no Tolerância Zero. É com você, Baretta. Então, o dele inventou uma coisa, né? Ele se abre. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar.